Nós estamos aqui no bairro do Cárdenó, em Nova Friburgo, a estrada do Cárdenó, onde a gente quer mostrar essa ponte aqui pra vocês, vem cá. Essa ponte aqui é um perigo, como vocês podem ver, ela não tinha a grade antigamente, tem agora, porque a população se uniu pra colocar, por conta da prefeitura não fazer. Desse lado de cá, mostra aqui, Ana, fala a moto passando, é um perigo que é, pode passar. É de madeira, pode passar amigão, é de madeira, olha assim, ó. Tá vendo? O perigo ainda tá explorado aqui ainda, pode vir uma pessoa aqui cair de noite. Além da falta de iluminação pública relatada por moradores aqui no bairro do Cárdenó. Vocês estão vendo até um lugar bonito, tem um rio que lindo aqui. Então, aqui foi feito por moradores da localidade. Aqui, como vocês podem ver, a estrada está toda esburacada. E o que que acontece? A gente vindo aqui fazer essa matéria, né, encontramos aqui o administrador do bairro, vem cá. Qual o nome do senhor? Juca Cardinó. São Juca Cardinó. E esse rapaz aqui, vem cá. Vamos lá. Qual o seu nome? Meu nome? Luciano. Luciano. O Luciano é da comunidade e ele que ajudou a fazer essa grade aqui. Inclusive, tá me falando que vão até pintar aí no final de semana. Como você pode ver, a ponte aqui é estreita. Mostra o carro passando, Ana Paula, olha só. E a complicada aqui é perigosa. Nós vamos aproveitar aqui que nós estamos aqui com o senhor Juca, que é administrador aqui do Cardinó, para perguntar por que que a prefeitura até agora não resolveu esse problema, visto que já até morreu uma pessoa aqui que caiu ponte abaixo e bateu a cabeça por conta do perigo que é isso aqui e da falta de iluminação. Senhor Juca, obrigado por falar com a gente. O senhor parou aqui, estava passando aqui no caminhão da prefeitura. Nós trabalhamos fora, nós trabalhamos fora. Nós trabalhamos fora, né? É, praticamente não trabalha mais no Cardinó. Então, mas por que que está acontecendo isso? Fala pra gente por que dessa situação aqui. Isso aqui já foi feito várias... Quando o prefeito Rogério Cabral entrou, ele veio aqui e prometeu de alargar essa ponte, que é a verdadeira, um metro e meio. Você já larga um metro e meio e não melhorava muito? Depois, não fez. Renato Bravo acabou de ganhar a eleição, também veio aqui e prometeu, entendeu? O que acontece é isso. E nós não conseguimos fazer. Infelizmente, infelizmente, o Rafael perdeu a vida ali. É muito difícil pra família, não é? Horrível isso. E o que a gente queria? Essa ponte, na verdade, ela tem que ser alargada pelo menos um metro e meio, porque o morador daqui, quando quiseram fazer uma vez aqui, não deixou. Mas depois, conversando com a filha dele, que ele faleceu, ela falou, não, pode mexer. Aí a gente ia tirar aquele poste lá, tirar aquele poste, ele ia afastar o portão pra dentro pra gente alargar um metro e meio. Se alargar um metro e meio, acaba o problema. Mas infelizmente, vocês sabem o que é isso. Então, a gente quer saber por que é tão difícil. Só como admissão, mora aqui há quantos anos? Nascido e criado por 70 anos. Só 70 anos aqui, praticamente aqui no Cárdenas, nascido e criado, passa aqui. Por que é tão difícil a prefeitura realizar essa obra aqui? Fala pra gente, qual a dificuldade? Eu não posso responder isso, porque não depende de mim. Depende da prefeitura fazer. Você sabe disso. Você é um repórter, eu sabe disso. Depende da prefeitura fazer. Mas, sua imaginação, o senhor é administrador do bairro. Isso que a gente não entende. A gente não quer botar o senhor em mal, nem só. Mas o senhor é administrador do bairro. Tá lá na prefeitura, né? E não consegue com que façam isso aqui. Você imagina a gente aqui, da população. Pra você ver. Então, a gente sabe que é uma dificuldade. Agora, o correto aqui é alargar ela um metro e meio e fazer com a irmã. Mas, diz uma coisa. O que que precisa, então, ser feito pra que, finalmente, o prefeito Renato Bravo, secretário de obra, venha aqui e resolva? É, mas aqui, no caso, quem tem que resolver aqui é o prefeito e a secretaria de obra. O que que a gente pode fazer aqui pra que isso seja resolvido? O que que o senhor pode fazer como administrador aqui do Cardinal? Fazer uma reunião com o secretário de obra. Eu trabalho praticamente fora. Sabe o que que me colocaram aqui? Administrador do Cardinal. Hoje, não sou mais. Sou diretor regional. O que que é diretor regional? Que eu trabalho em toda a região. Não tem um bairro de frio que eu não trabalhei ainda. Ajudando, tá? E aí, aí tem hora que meu bairro fica até, por isso aqui, tem que botar as mãos. E não é toda hora que tem. Entendeu? A gente, a gente tem a promessa de fazer uma cobertura de tapar os buracos, entendeu? Agora, esse negócio que você tá falando da ponte, quem tem que dar uma resposta pra gente, é o que vai dar de novo. Mas você tá com a promessa de tapar o buraco aqui, de resolver, de tentar tapar o buraco pelo menos. Mas me prometeram pelo menos daqui a 10 ou 15 dias arrumar o asfalto pra tapar. Bom, vamos ver, né? Quanto a gente espera aí que o pessoal da prefeitura resolva, a gente quer agradecer o senhor, tá bom? Tudo bem, tranquilo. Com todo o carinho aqui, o senhor se disponibilizou a fazer da gente. Eu sei que não tá na sua mão, mas a gente só pergunta o seguinte, gente. Se quem está lá dentro e mora no bairro não consegue, vocês imaginem nós da população pra conseguir. Olha só a dificuldade. Vou passar o caminhão aqui agora. Vamos mostrar aqui. Olha o perigo. Vai cá. Olha só. O que é que você ainda põe? Olha só. Olha só. E caminhão do estado ainda. Com a máquina. Olha só. Olha lá. Olha só. Olha só. Fica então a pergunta para o secretário de obras Jefferson e pro pessoal da prefeitura quando vão se resolver os problemas aqui da estrada do Cardinal. Porque, por enquanto, a população é que tem que agir como vai falar agora o morador aqui da localidade. Aí pra você ver como é que as coisas. Essa ponte aí tá nesse estado que você tá vendo, né? Infelizmente o menino veio a falecer. Caiu aí. Morreu. Né? Infelizmente. Um amigo nosso. Porque eu fiquei muito triste. E eu, na verdade, com os amigos meus, né? Se reunimos e colocamos essa proteção, tá? Não tem nada de vereador, não tem nada de prefeitura, nada. Foi nós que colocamos e ela não tá terminada. Nós vamos pintá-la de amarelo, vamos botar aquela faixa, aquela faixazinha refletiva pra ficar mais visível, né? Isso aí, filha. Eu te garanto que não vai ser feito nunca. Você já tem mais de 30 anos falando, falando. Só fala. Fazer mesmo nada. Como você viu o asfalto, o buraco, né? Iluminação não tem. É uma escuridão danada. Nós não temos horário de ônibus. Tiraram todos os horários de ônibus, né? As pessoas poderiam nos ajudar, né? Que tenham conhecimento. Nada faz, né? E pra você ver. Do outro lado tá a mesma coisa. E nós vamos arrancar aquilo ali, eu vou arrancar tudo, entendeu? Vamos fazer um mutirão, nós vamos arrancar e vamos colocar outra grade. Só não colocamos porque a gente não conseguiu a doação da grade, porque isso aqui foi doação. Agora essa parte de solda a gente teve que pagar, né? Porque gera um custo, né? O serralheiro vai sair da oficina dele pra vir aqui soldar pra não ganhar nada. Esses tubos que você tá vendo aí nós pagamos. Os quadradinhos, os teizinhos. A grade ele doou. Porque eu já vi que se for esperar pela prefeitura, isso aí vai ficar mais 100 anos e não vai ser feito nada. Nada. Entendeu? Isso aí pra mim é umas vergonhas. Isso é um absurdo. Porque, infelizmente, é uma localidade que tem muito morador e o bairro cresce e só piora. O que é isso aí? O que é isso aí?